Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, com muita satisfação, vamos falar de música, de música da melhor qualidade com talentos de Sete Lagoas. Um já é frequentador habitual do Falando Sério, músico Rony Hodge. A outra está nos dando o prazer de, pela primeira vez, estar aqui. É a cantora, não sei se eu chamo ela de engenheira ou cantora. Ela é uma engenheira que canta, uma cantora que trabalha como engenheira, mas vamos falar sobre isso também. Ana Paula Reis, ambos com experiência internacional. Então, por uma questão de cavalheirismo, vamos começar com a Ana Paula. Seja bem-vinda, primeira vez aqui no Falando Sério, Ana Paula. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu diria que eu sou primeiramente cantora, porque eu fui cantora antes, muito antes de ser engenheira, né? Mas as duas coisas sempre caminharam juntas na minha vida e a música está no sangue, né? A gente vai passando para os filhos, né? Como eu estou passando agora para a minha filha e é isso. Você é aquele tipo de pessoa que não chorou no berço, você cantou no berço, né? Cantei, é. É por aí. Isso mesmo. Rony, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite especial hoje por estar perto da pessoa, assim, que desde criança, desde criança... Você é bem mais velho que eu, né, Rony? É, eu recebi recentemente um WhatsApp com uma fotografia. De princípio, eu reconheci dois, apesar de estar com o cabelo, o Rony e o Geraldinho da foto. Os outros dois eram um rapaz, um menino e uma menina, que eu não sabia quem era. Aí eu telefonei para o Rony e disse, não, o rapaz é o Fernando, é o Nando Teixeira, né? Que também abriu mão do cabelo, né? E a menina é a Ana Paula. Gente, que bom, já são... Aquela foto tem alguns meses. Vida aqueles mais jovens, né? Mas isso mostra também, né, que é uma relação de muito tempo, né? A música tem esse dom, né, Ana Paula? De unir as pessoas, né? De... Criar relações duradouras. Exatamente, isso mesmo. E agregar mesmo, né? Na minha casa, na época de adolescência, sempre ficava cheia de gente, os amigos sempre iam para a minha casa, a gente saía fazendo serenata, né? Então, é... Acolhe mesmo, né, os amigos, né? Aconteceu naturalmente, não foi preciso de repensar, ah, eu vou ser cantora, não ter visto na sua vida. Não, meu pai deu uma forçada de barra, né? Quando eu tinha seis anos, me colocou na aula de violão, mas tomei gosto desde o princípio, e ele sempre gostou muito de música, sempre tive o apoio dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, nos acompanharam em vários festivais, né, Rony? Vários festivais. E a casa da Ana Paula era um centro de ensaio. É. Certo? Então, antes dos festivais, o senhor Roberto e a dona Sara recebiam aquela bagunça, que é tanto de músico, né? Meu pai tem uma adega, que é o santuáriozinho, sabe? A gente sempre fazia os ensaios lá na adega, era o ponto de encontro dos músicos. Mas podia abrir as garrafas? Não, as garrafas eram só... Cenário, né? ...de coleção, é. Ah, sim. Não podia abrir, não, mas era sempre o ponto de encontro, assim, dos músicos. Aliás, vocês têm uma história com festivais também, essa dupla que está aqui, né? É. Tem. Então, a história, graças a pessoas, as famílias que nos ajudaram muito, né? E as pessoas, tipo o José Maurício e o Raul Pessoa, o José Luiz Corrêa, são pessoas que... Nós tocamos vários festivais juntos, né? Em Minas Gerais, demos muito trabalho para os competidores. E ganharam muito experiência. Os concorrentes, né? Nós éramos um time bom. A gente tinha... Até hoje, né, Ana Paula? A gente gosta muito da música levada a sério, como arte, ensaio, levar a coisa de forma que... Com respeito com a arte, né? Isso nós aprendemos lá no berço. Nossos pais, eles fizeram isso pela gente. Ana Paula, por exemplo, vou aproveitar aqui já, né? Um dia eu estava estudando a Regina Paz, de repente aparece uma menina lá me procurando na portaria. Falei, gente, solicitado assim, chega lá, vão tocar no festival comigo. Fiquei morrendo de vergonha. Fiquei morrendo de vergonha, não sabia tocar no festival. Como é que é isso? Lá na oitava série, né? Não sabia o que que era isso. Sétima série. Não sabia o que que era isso. E a Ana Paula veio muito tocando no festival. Fiquei com tanta vergonha que eu indiquei todos os meus amigos. E eu não fui. Fiquei com ódio. Avisar que poderia ter terminado ali. Esse menino está me esnobando. Não, eu fiquei com vergonha. Total. Não sabia para onde for ele. Tocar assim no festival, não sabia que era isso. Então a Ana Paula, o primeiro festival que eu toquei na minha vida foi com a Ana Paula. Eu toquei em 56 festivais na minha vida. E o primeiro foi com a Ana Paula. Você tem essa conta, Rony? Tenho. 56 festivais? Eu sei que buscas ganhou quatro festivais. Eu perdi a conta. Eu não tenho essa conta, não. Eu tenho. Eu sei mais ou menos... O pior não é isso. O pior é que esse primeiro festival que eu fui convidado para tocar comigo... Onde foi? Foi da CEMIG, né? Da CEMIG. Festival da CEMIG. Que ele se recusou, ele me indicou um amigo e no dia o amigo não apareceu. Eu passei o maior aperto. Eu tive que arrumar outro. Um amigo de última onça, né? De última onça. Eu fiquei com mais raiva dele ainda. Mas depois ele se redimiu. A amizade poderia ter terminado ali, né? Tinha tudo para ter terminado ali, mas depois eu tenho um coração grande, eu perdoei. E depois, para se redimir, ele tocou comigo em todos os demais que eu cantei. Ô, Ana Paula, eu vou fazer uma pergunta aqui que pode parecer boba. Existe música de festival? Eu acho que existe, né, Rony? Eu acho que existe. Existe. Existe música... Há muito tempo pensando sobre isso, eu cheguei assim de conclusão. Existe música arte, existe música arte para festival e existe música de competição. Infelizmente, existem músicas que são preparadas para convencer a primeira vista. Música preparada com harmonia, com paradinhas, com arranjos, com letras mais fáceis. Segue uma fórmula. Segue uma fórmula. Apesar de que hoje essa tendência tem mudado. Os festivais hoje cresceram muito em relação a possibilidades sonoras. O som é melhor. O equipamento de som é melhor, o palco é melhor. Então, as possibilidades aumentam muito. Então, aquela formulazinha, vocal paradinha, refrão fácil, isso não está funcionando tão bem. Não tem mais essa equação, né? Não tem, não tem essa equação. Agora, eu sempre gozo sempre preso para a música arte. Sempre para a coisa nossa, ela é regional. As músicas de festivais do nosso era tinha assinatura. Ele já sabia, cheguei, porque é grupinho de Sete Alagoas. Chegaram aqueles títulos. Aquele pessoal já vem de outra vez para ganhar outro da gente. Nós ganhamos muito. Pois é, Rony, mas aí que está. Participar de festival é muito bom. Mas tem aquela coisa, não, eu vou lá para mostrar meu trabalho, se ganhar, ótimo, mas se não ganhar, valeu? Existe. Existem grandes artistas que fizeram e fazem isso ainda. Existem festivais grandes ainda no país, hoje, Boa Esperança, são festivais grandes, e ainda existem, desde a nossa época, as mesmas figurinhas. Mas a gente gostava de ir para ganhar, né, Rony? A gente gostava. A gente gostava de ir para ganhar, mas a gente nunca preparava uma música para competir. Aquela coisa, aquela fórmula pronta? É, tinha todas as coisas que a gente achava que o arranjo tinha que ter, né, mas nunca deixava de perder a nitidade nossa. A gente tinha um som que era nosso. Era uma flauta, duas flautas, violão e voz. Quer dizer, alguém que ouvisse sem ver, sabia quem era, quem estava ali. Sabia. É, tinha uma assinatura nossa. Isso é importante. Isso era o que a gente mais gostava de fazer. O nosso som antes era fácil. Era fácil de fazer. Era violão, voz, música, letra bonita. Agora, um festival que deixou a saudade do Canta Minas, né? Para a gente foi um marco na história da gente. Nós não demos o devido valor, né? Eu acho que a gente não tinha ideia também da dimensão. E outra coisa que hoje me entristece. Naquela época foi em 94. Não existia internet. Então, hoje eu busco alguns registros e a gente não encontra, né? E na época, a inscrição foi feita com fita cassete que a gente tinha que mandar para o estúdio da Globo Minas, no Belo Horizonte. E fomos, ficamos em primeiro lugar das 1.800 músicas em Belo Horizonte. E fomos para a final competir com as demais regionais de Minas, que eram seis cidades, contando com o Belo Horizonte. E da final de Minas, nós ficamos em terceiro e gravamos um CD pela Som Livre. E foi um sucesso, né? E na época concorremos com Ana Carolina, com o Seu Jorge, não, com o Zeca Baleiro, Emerson Nogueira, né? Com hoje grandes cantores renomados, né? Chico Lobo. Vocês são grandes também. Mas a gente não encontra na internet. É uma pena, né? É uma pena. Tá, mas... Um trechinho aqui, dá para sair? Um trechinho? Dá. Dá? Então vamos lembrar, não está na internet, mas a partir desse momento vai estar. É, fica faltando um arranjo de flauta. Não, não tem problema, não. Nossa, vamos ver se eu dou conta, né? Porque a gente vai envelhecendo. Isso é como andar de bicicleta. Aprende, vai a vida toda. Maria, fumaça, o sol acordou, é hora de ir por este sertão. Sacode a preguiça, a pipa e vem, tem gente esperando na estação de trem. Nossa, o tom está muito alto, Rony. Vamos parar por aqui, porque senão vamos fazer feio. Agora, eu me lembro que vocês, para se apresentar, vocês se vestiram a caráter? Vestimos. Eu me lembro que você está com aquele boné. O cap dos ferroviários, que foram sentidos para a gente. Eu me lembro disso, eu vi, eu me lembro de vocês na televisão, vestidos a caráter. O que é? 24 anos? É, isso mesmo. Foi um presente também, aquilo, não é? Para a gente. Com a marca, né? Com a marca, né? Naquela época, antes do BBB, todo mundo já ia com a blusa da Maria Fumaça, porque hoje a gente assiste na televisão, o pessoal faz camiseta com o nome do pessoal. Naquela época, a gente já tinha torcida organizada, com o nome da música, Maria Fumaça, foi um sucesso. A letra é sua? Não, a letra é do Zé Maurício. A letra é do Zé Maurício Ferreira, que é um tio meu. Ah, e a letra e música? A música é do Raul. A Raul Pessoa. A Raul Pessoa, exato. E os arranjos do Rony e Zé Luiz. Essa venceu em que categoria? A geral. A geral, melhor música. Nós ganhamos o terceiro lugar com essa, com essa. Agora, essa mesma música também ganhou outros festivais. Depois ela ganhou outros festivais de... De música. Melhor Arranjo, Melhor Arranjo, Melhor Arranjo, Melhor Arranjo. Foram muitos prêmios de festivais, essa dúvida. A gente tinha uma vantagem. Melhor Arranjo, ele estava garantido. Já entrava em vantagem em relação aos outros. Mais ou menos. Mas é verdade, a turma era boa. Você, Adalberto, que também cantava. Uma voz muito bonita, né, Adalberto? Então, a gente tinha um time forte. Lembrei do Vanderli também, né? O Vanderli também, a gente... De vez em quando, a gente se cruzava com ele, com a Ivana, a irmã dele, que cantava lindamente. Essa turma toda veio de festival. Mais uma de festival. Canta no Vanderli. No Vanderli? Quer que eu toque? Você faz uma foto. Olha, aqui está meio no improviso, mas acho que isso é bom. Dá um tom de informalidade aí. Mostrar que eu sei fazer mais alguma coisa, além de cantar também, né? Sabe o que eu queria agora, oh, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um colo Um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Porque a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, oh, meu amor? Orar no interior Do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus faça meu fim Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus 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 5 de agosto Faz dois anos que perdemos Wanderly Não era hora, né? 50 anos de idade No auge da carreira Batalhou tanto pra chegar onde chegou, né? E dói no coração a Ivane também É, a irmã dele Ivane é uma companheira nossa de festival aí Grande cantora Grande cantora Agora, o que eu vejo aqui, por exemplo Eu não sabia que vocês iam tocar Wanderly E eu gosto demais, sabe? E tem letra, tem poesia, tem história Não é isso que você vê aí Música virou produto É De alta rotatividade, né? É, é uma pena Porque E outra coisa Como que eu vou ouvir isso no rádio? É Outro dia eu escutei o Guilherme Arantes falando isso Ele falando que hoje Não precisa ter letra Porque eles colocam Ninguém tá prestando atenção Ninguém tá escutando Né? É aquela É muito barulho E não tem conteúdo A gente respeita todo tipo de arte Mas não quer dizer que eu tenha que ouvir, né? É Eu já falei várias vezes aqui Eu acho que cada um tem seu gosto Tem o direito de escolher do que vai gostar Mas se eu puder escolher Eu não vou ouvir certos tipos de música Eu não tenho nada contra quem faz Tá ganhando muito dinheiro com isso Parabéns Enfim, Deus deu um dom Aproveite enquanto é possível Mas existe também uma ditadura Dos programadores de rádio e televisão Que nos impõe muita coisa E a gente não tem muitas opções hoje No rádio e na televisão Que bom que tem outros meios de ouvir música hoje, né? Ainda bem que o humano, ele escapa disso Sim Ele escapa A arte, a forma de expressão De alguma forma Mesmo vindo toda essa formatação Para se for matar a mente das pessoas mesmo O humano escapa A arte não comove as pessoas Vai tocar em algum momento Vai tocar as pessoas Eu acho que é isso que a vida está aí Porque a repetição vira morte Eu acho que cabe a nós também Sair propagando isso E não deixar isso perder Se perder no espaço, morrer, né? A gente tem essa função, né? Como músicos De não parar de cantar, né? De ensinar as outras gerações Vocês têm uma missão Não é? Realmente Eu acho Eu acho que essa vocês têm Porque É... Acho que existem Você poderia chamar de qualquer coisa Eu prefiro chamar de dom Não há falta de uma outra palavra Eu prefiro chamar de dom E seja de que forma isso chegou até vocês Que estão aqui diante de mim Há quem diga que foi Deus que deu Então vamos cada um interpretar da forma Então eu acho o seguinte Já que vocês receberam isso Sem pedir e de graça Vocês precisam devolver alguma coisa É, com certeza Eu acho que o artista Que é realmente artista mesmo Lá no íntimo Ele tem essa percepção De que ele precisa devolver Tudo bem É arte, a minha profissão Precisa ganhar dinheiro com isso Ótimo Mas você tem o dever também De devolver alguma coisa Eu não sei se eu estou falando Uma grande bobagem aqui Não, eu concordo Eu acho que é isso mesmo Existe uma entrega Uma troca Um palco principalmente A gente sente isso É, o palco é fantástico É Eu falo que gente Às vezes a gente está trabalhando com música Até o momento que a gente carregou o som Montou Testou o microfone Não é na hora de cantar Não é na hora de acontecer a música É arte É mágico, né? É Se for levar pela técnica A música não acontece Um professor meu falava isso Ele falava assim Rony Você pode ser o melhor flautista do mundo Com o som que você vai estar fazendo Estudando todo dia pra ser Mas se você não achar o próprio som Você não vai ser nada Você é só mais um flautista bom Tem que ser o seu próprio som A própria expressão A forma de se expressar É arte que de certa forma Eu já falei isso aqui Você está ouvindo sem ver Sem identidade Peraí É essa pessoa que está tocando Sim Então, aí sim Eu acho que Quando você consegue Quando o artista consegue isso Ele está num nível acima dos demais Dos comuns Não é? Você está começando a achar uma identidade Pro seu trabalho Pro seu trabalho Pro seu arte Pro sua música Não é? Tem uma assinatura atrás ali E eu acho muito importante Essa identidade Sabe? É Identidade humana Não aquela identidade Que hoje Comercial Um recurso Um estúdio Eu trabalhei com o estúdio Muito tempo Muito tempo A gente tem muito recurso É Até quem não tem voz Grava disso Faço Faço Hoje até isso tem Faço Mas assim E a expressão A arte O humano Onde fica, né? E você pode De alguma forma A gente vê isso com o tempo O tempo é que dá a resposta pra isso Se sobreviver ao tempo É Eu também penso assim Sabe? Quanto tempo está duro? Quer dizer Essa música que vocês tocaram Cantaram agora De Vanderlei Quer dizer Alguns já vai fazer dois anos Que ele morreu Ele compôs essa música Muito antes disso Quer dizer É uma música que tem uma história De pelo menos o que? Dez anos? Está aí Canta E as pessoas vão cantar junto Eu não me atrevi A fazer isso aqui Quem sou eu Eu cantava perto da Ana Paula Eu uma vez na minha vida Eu cometi O Rony presenciou Eu cometi O sacrilégio De cantar com a Luciana Ribeiro Mas foi um momento Muito especial Eu tinha que dar um presente Aniversário pra minha mulher Então eu vou me atrever A fazer isso E me atrevi a cantar Com a Luciana Ribeiro Quer dizer Única vez na minha vida Que eu cantei em público Que adoro Luciana Ribeiro Então Mas veja bem Eu sabia a letra Aqui Eu estava recordando tudo Sabe? Agora E a música que eu ouvi No mês passado Que eu não sei mais E que bom Que eu não sei mais A música A arte de Se expressar através dos sons De forma agradável O ouvido E como Platão mesmo falava A música é o refúgio da alma Pra onde que eu vou correr Nos momentos que eu precisar Dentro de mim A felicidade não está dentro E a música não é o refúgio Então eu vou me abrigar aonde? Na música que me impõe Ou a música que eu busco? Eu já falei aqui uma vez, Rony Nós, num determinado momento Frequentamos o mesmo ambiente Com o Aralton Silvére Você com a sua arte Ou eu com o meu voluntariado E existe uma frase lá Não sei se estava na parede O gesto aponta A palavra instrui A música espiritualiza Olha, tem quantos anos Que eu ouvi essa frase? Uns 40 anos Eu nunca esqueci Porque ela acha que ela é tão forte Tão significativa Sim Aliás, pensando bem Acho que a música não é o refúgio da alma A música é a casa da alma É lá onde Casa acolhe, né? Acolhe Sabe? Eu acho que Quando a gente tem um lugar pra ir Fica mais fácil Sabe? Quem tem a música no coração É o lugar pra voltar, né? Eu costumo dizer que a música alimenta Que se eu cantasse mais Eu ia ser mais magra Na verdade Eu, não Quando eu estou cantando Eu não lembro De nada Eu esqueço até de comer Que é uma coisa Um prazer que eu tenho Que é comer E tomar uma taza de vinho Se eu estivesse cantando mais Eu acho que eu seria mais magra Então E fica aí, né? Então vamos cantar, né? Vamos cantar mais Quem canta é mais feliz, né? Olha, gente É impressionante Como o tempo é relativo Viva Einstein, né? Que nos ensinou isso Que o tempo é relativo Olha, já recebi um sinal O primeiro bloco está terminando Passou tão rápido Que eu nem percebi Eu não uso relógio Não tenho um cronômetro aqui Eu preciso dos sinais Que são combinados Com o Léo Que é o operador Do controle mestre Então Lamentando que tinha passado Tão rápido Vamos encerrar esse bloco Com música Então vamos lá Ana Paula E Rony Raj Olha que dupla Desculpa Abalou o Barcelona Uma certa vez Nós vamos falar sobre isso No segundo bloco Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés Um riacho E acho que nunca Os tirei O sol ainda brilha Na estrada Que nunca passei Por isso A força Me leva a cantar Por isso Essa força Estranha Por isso É que eu canto Não posso parar Por isso Essa voz Tamanha Não poderia terminar De forma melhor Esse primeiro bloco Do Falando Sério Com Rony Raj E Ana Paula Daqui a pouco Nós voltamos Boa D Doce De